Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de tipos no TypeScript. Para você entender toda a dinâmica de tipos, eu vou trazer exemplos reais, onde a gente vai trabalhar com todos os tipos possíveis, e você vai ver na prática, onde em cada aula eu vou mostrar um tipo, mesmo que seja muito simples cada tipo aqui, só para você ter mesmo como referência. Se um dia você for trabalhar no projetar, eu preciso trabalhar com boolean. Como realmente eu trabalho com boolean? Embora seja simples, vai ter uma aula aqui que pode servir para depois para você como manual de consulta. É assim que eu espero. Então, nós temos o JavaScript, e o JavaScript tem alguns tipos básicos. São esses daqui, com define, null, boolean, number, string, symbol, object e begin. Esses aqui são os tipos básicos no JavaScript. Já no TypeScript, que é o nosso superset, nós temos uma abordagem maior, ou seja, uma riqueza maior de tipos. E estes são os tipos básicos, mas nada me permite criar tipos específicos. É um outro assunto, mas enfim, é importante que você saber que você tem esses tipos básicos aqui, que são, por exemplo, string, um boolean, um number, um array, uma tuple, que é tipo um array, mas com algumas particularidades, que eu vou mostrar aqui também. Com exemplos práticos, nós teremos também enum, nós temos o enum, o n, tem o void e o never. Os dois são bem semelhantes, mas para cada cenário, um faz mais sentido. Eu vou mostrar na prática os dois, e principalmente qual que é a diferença do void para o never, e quando você deve utilizar um, ou quando você deve utilizar outro. Temos também a união de tipos, que é o union. Tem também o objeto, para você trabalhar com o objeto básico. E temos o null e o define. Então, estes são os tipos básicos que a gente vai abordar a partir de agora, neste curso. Então, é isso aí, e bora para a prática.